Bom dia, bom dia apresados de todo o Brasil, com a quinta-feira Eucarística é um convite especial a tentarmos pedir neste dia o alimento celeste. É o alimento do próprio Deus que vem com sua graça, com sua luz nos iluminar e especialmente nos dar aquela direção. Mas hoje através deste programa eu gostaria, programa com a palavra, de tentar tocar lá no seu íntimo o lado saudável. Com certeza você possui dãos preciosos e hoje com esta palavra eu gostaria de fazer isto, de pedir a graça de Deus e de poder dizer Você tem dão, você é especial, você tem algo que talvez não conheça ainda e que precisa despertar, algo que possa dar continuidade a uma missão Incrível, você que já tem um coração bom, às vezes tem dificuldades internas, mas eu espero que com este programa eu possa ajudar você a enxergar mais longe Por isso estamos começando mais um programa com a palavra nesta quinta-feira, dia Eucarístico Que alegria estar com você em especial, nesta manhã e chegar a mais de duas mil cidades Você imagina o que é isto, pela TV evangelizar e mais de 5 milhões de pessoas pelas redes sociais O poder que tem a oração é fantástico junto de nós Por isso eu queria neste momento pedir que você deixasse tudo um instante e rezasse comigo esta oração preciosa que o Senhor nos deixou Ela é o alimento solene Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém E vamos para a nossa reflexão Hoje o tema é muito interessante Eu vou fazer a leitura de um pequeno texto, mas ele tem uma amplidão no contexto espetacular E se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver como ajuda a vida 1 Samuel 17, 50-51 Você tem portanto a ocasião de trabalhar com elementos muito dinâmicos do ser humano Talvez os mais incríveis, os mais desafiadores Aqueles que se você conseguir torná-los aptos, eles são do tamanho do mundo Ou melhor, são do tamanho do divino Que você na humanidade, no teu poder humano Você faz ecludir, faz transmitir e faz ser um missionário de algo que nem você sabe que tem força E por isso quero hoje trabalhar este elemento E nós vamos buscar este texto bonito 1 Samuel 17, 50-50 Eu vou até ler aqui um pequeno contexto do 49 antes Ou melhor, o 48 Estamos na situação quando os filisteus atacavam o povo de Deus e Israel Quando o filisteus se pôs em marcha e se aproximava de Davi Este saiu da formação e correu veslamente na direção do filisteu Pôs a mão no bornal, tirou uma pedra, disparou a funda e atingiu o filisteu na testa A pedra se encravou na testa e ele caiu de bruços por terra Assim Davi venceu o filisteu com a funda e uma pedra Uma pedra, matou-o num golpe sem empunhar a espada Davi correu e parou junto ao filisteu, pegou a espada, desembanhou-o e acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça Olha que texto incrível Eu acho que é parecida com a nossa luta Eu acho ou não? Esta é a nossa luta da vida E por isso hoje a pergunta é Quais são os gigantes que te perseguem? Quando os problemas e os desafios estão na frente Parece que são grandes, gigantescos Então, o que fazer? Já que sou fraco às vezes e assim vem na mente Sou incapaz, não consigo fazer Então é necessário começar a perceber algumas forças e graças E aqui está o poder de Deus Ele é importante Parece que se eu falo desta forma E eu estou repetitivo Meu pai dizia É chover no molhado Mas aqui não Aqui não é chover no molhado A cada instante eu tenho que avisar o meu coração Que eu tenho um poder recebido no batismo E quem não cultivar isso Não tem esta força E por isso é melhor ficar atento Então hoje as perguntas são capciosas Mas muito profundas Agora, como que eu vou me capacitar a vencer essas dificuldades? Nós sabemos daquela frase Para Deus Nada é impossível E por isso Vamos começar a meditar Mas antes Eu queria fazer um convite a você Você já abriu seu coração Para Deus falar com você É importante Todos os dias Olha na minha casa Eu lembro Acho que tinha seis para sete anos E meu avô perguntava Ô meu neto, você reza? Eu fiquei desconsolado Fiquei muito brabo Irritado Vô, vocês só sabem falar de oração Meu pai reza Minha mãe Todo mundo pede Reze, reze, reze Olha o gesto que eu fiz na época Estou por aqui Eu não suporto mais isto E meu avô disse Nossa, mas está tão difícil para você rezar Mas você reza ou não? Então Pelo primeiro momento ele me pegou Claro que eu não rezava Eu só reclamava Então eu dizia Mas é muita coisa Então meu avô Comece por um pequeno instante E ele me ensinou Reze assim Só no começo do dia Pai nosso que estás no céu Só isso, ouviu? Eu fiquei contente Agora eu vou rezar só um pouquinho Mas quando eu comecei a rezar Pai nosso que estás no céu Eu não conseguia parar Eu tinha que ir para frente Te interessou Então oração Pedido Súplica Ou você faz agora E começa já Ou nunca mais Cuidado 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 Para deixar para amanhã Esse é o convite Você está no meu lugar Você está ajudando Para que esta palavra Possa chegar aos corações De tantos sedentos Pelo Brasil Ok? Faça sua ligação E portanto Sempre tenha presente A tua vida E especialmente As tuas dificuldades Mas vamos lá então Para A nossa reflexão E hoje Ela é interessante Ela é Eu diria Do dia a dia da vida Trabalhando com os Grandes desafios Com os grandes gigantes Da nossa vida Agora a pergunta é Quais os gigantes Que te perseguem? O que é que está na tua frente Que você tem que saber lidar? Eu acho que Aqui em Samuel 17 50 51 São duas dimensões Elas são grandes Eu vou completar 70 anos Eu espero que até o fim da minha vida Eu saiba lidar Com dois problemas Eu tenho os problemas fora Meu Deus Quanta reclamação Que eu já fiz na vida Sem saber Que se eu ficar Nessas reclamações externas Esses gigantes Me perseguem até o fim da vida Mas eu tenho gigantes maiores Que são os interiores Esses são perigosos Talvez maiores Do que aqueles Que eu vejo fora É como se eu tivesse Habilidade de trabalhar Duas dimensões E aqui eu gostaria De refletir sobre isto Você está me entendendo Que as vezes a gente diz Padre André Você tem que pedir Para Deus O poder Da oração De vencer Esses gigantes Sim Todos estão certos Que vêm me dizer isto Mas alguém me disse E você trabalhou Com os gigantes internos Da tua vida E quais são Então é importante Perceber Quais Os gigantes internos Eu tenho alguns Um me perseguiu Desde pequeno Isto é incrível Espero que não seja O seu gigante A sua dificuldade É ficar irritado Nervoso Surtar por qualquer coisa Não conseguir dar conta Agressão verbal É as vezes até De ação de murro Quebrar porta Quebrar prato Acho que com você Não tem problema Comigo era fácil E olha quando eles Quando eles estavam Lá dentro Duros E ativos Meu Deus do céu Então eu fui Ordenado padre Sem muito trabalhar Essa dinâmica Não que eles não queriam Todos os meus formadores Os meus espirituais Eles tentaram E fizeram muito Mas lá pelo quinto ano Sexto de padre Eu vi Que sozinho Eu não conseguiria E aí então eu fui pedir ajuda A Deus Para que pela oração Eu pudesse me acalmar Pela palavra E especialmente Do que minha mãe Rezava Meu filho Eu estou sempre Pedindo a Deus Para você ter Um anjo da vida Eu perguntava Para a mãe É o anjo de guarda? E a mãe dizia Não meu filho Não é anjo de guarda Você não entende? Claro Era pequeno Mas ela me ajudou muito Ela dizia São as pessoas Que estão ao teu redor E que vão organizar O interior Se você não organizar Esse interior Você não tem a possibilidade De poder dominar Os desafios externos Entende? Porque os desafios internos Pertencem A uma dinâmica Do outro Da alteridade Aí especialmente O Livinaz O Martin Buber Estudiosos Eles são de linha Cultural judaica E eles tem Esta experiência Eles dizem Que esta relação De alteridade É muito grande É muito importante Eu gostaria De que nesse momento Eu só não tenho acesso A você que está lá Na sua casa Mas se eu estivesse Aqui perto Eu diria Você tem que fazer O que eu quero E se você não quiser Você é a minha infelicidade Cuidado Outro é outro É alter É alteridade Ele tem uma história Ele tem uma cultura Ele tem acontecimentos Que eu posso apenas Ajudá-lo A se organizar Mas ele não pode Ser do meu jeito Senão Eu vou atribuir A ele Que ele mude E eu até tenho A pretensão De que Deus mude Comigo Olha só Onde é que eu estou chegando Por isso eu vou insistir Nessa primeira parte Depois eu desenvolvo Os gigantes da vida Mas aqui Essa alteridade É muito importante O Vitor Frank Acho que ele funda A terceira escola De Viena Primeiro Freud Todos os pensadores Ao redor Vinham De uma cultura Eu diria De reflexão Depois vem A segunda escola De Adler Do Jung São grandíssimos Que vão Tentando interpretar O ser humano Nessa dinâmica Desse elemento interno Tão difícil E depois o Vitor Frank Que funda A escola de logoterapia E ele diz assim Você tem que Saber lidar Com elementos Que estão lá dentro Que são prioritários E na simplicidade Ele dizia Lidar com o saudável E não com o que você já tem De gigante De dificuldade Então todo dia Você tem que buscar O saudável E o primeiro Lado saudável Eu que sou católico Padre Eu tenho um privilégio É demais isso Oração Palavra de Deus Buscar Algo que possa Dar consistência Uma pequena adoração Às vezes de 3, 4, 5 minutos Me coloca Num nível Extraordinário Enfim Então Dar um sentido Se eu tenho algo Muito importante Um valor Mas eu sei Que outro valor Que está Adiante É maior Eu sou capaz De sacrificar O anterior É o que Jesus disse Ele pela doação Foi capaz De tirar a vida Olha Não é brincadeira A vida No sentido ético Porque tem a moral Que são as leis Mas o sentido ético São as leis naturais Que não podem ir contra Não posso ir contra A vida Mas Jesus é capaz De doar a vida Porque tem um bem maior Ele sacrificou algo E nós também Quando nós conhecemos Os valores Mas sabemos Que o valor Imediato Após é maior A gente é capaz De sacrificar E por isso Então o texto Hoje é muito sugestivo Estamos lendo 1 Samuel 17 50-51 O segundo ponto É o famosíssimo Aqui Davi Que consegue pegar Uma pedrinha Vocês imaginem lá Ele correndo Pega uma pedrinha Na bolsinha dele No bocó Que a gente desculpe A palavra Aqui é o texto É finíssimo Que ele diz assim No bornal Mas é na sacolinha Ele pega uma pedra E atira E acerta Bem na testa Isso aqui Não é brincadeira A testa Na racionalidade Na cabeça Do indivíduo Se ela não for Conduzida por um coração Não adianta nada A pessoa pensa Que é dona do mundo E não é dona de nada Então Eu espero que eu possa Trabalhar Esta dimensão Aqui da palavra De Deus E depois eu vou Para o intervalo E vou retocar E os pontos Que eu gostaria É isso Qual foi Ou quais foram Os cultivos Que Davi fez Para que naquele instante Ele tivesse habilidade Será que caiu do céu Aquela Modo de atirar Aquela perspicácia Quando lhe puseram Tanta coisa em cima dele Ele tirou Adianta Eu Na minha fragilidade Diz Eu sou tal Não adianta nada Cai tudo Agora lá de dentro Nós temos Uma força Ali o poder De Deus Pode fazer Coisas incríveis Então vamos Meditar sobre isto Logo depois Do intervalo E espero Que o ajude Assim A ver Na tua vida Como conquistar Esta força Pela tua habilidade E daí Lançar-se Na confiança De Deus Como Davi Ok Então lembrando Sempre que hoje É quinta-feira É eucarística Tem adoração Inclusive Ela é importantíssima Para negociar Esta atitude interna Lá com o Padre Reginaldo Aqui no santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Às 19 horas E agora então Gostaria De chamar Um intervalo Especialmente Para que você Possa tomar uma água E volto já Estamos de volta Com o programa Com a Palavra Obrigado a você De todo o Brasil Que está conosco Nesta quinta-feira Inclusive Ela é muito especial Porque ela está Lembrando Que além do café Da manhã Temos um alimento Eterno Sempre vinculado A força maior A força que temos Criativa Salvadora E da grande luz Do Espírito Santo A Eucaristia Ela é a sustentação Do Pai Que quer que a gente Continue a criação Por isso Por isso Este pão Chegou até O altar O vinho Depois que era A salvadora De Jesus A redenção Que através Desta Eucaristia Nós temos Um outro alimento Que é de eternidade Isso nunca vai faltar E o Espírito Santo Que é o santificador Que é a força maior Que temos nesta terra Já Para alterarmos A nossa natureza Para que ela se torne Cultivada Na dimensão Do alto Do divino E por isso Hoje uma atenção Especial a você Eu aqui em Curitiba Estou na paróquia Nossa Senhora Aparecida Padre André Mas lá Normalmente No começo da missa Eu sempre vou Até Jesus E agradeço O fato De Ele trazer A Eucaristia Que é o pão Da eternidade Mas enquanto Você pega A Bíblia De novo Se você quiser Estar com o texto Você procura Primeira Samuel Capítulo 17 50-51 E lá nós vamos achar Então Este episódio De Davi Que com a sua funda E uma pedra Ele vence O Golias Filisteu Dizem lá Na Na descrição Que era um homem Grande E portanto Apavorava Todos os israelitas Não sabiam o que fazer Mas vamos lá Para a história Na reflexão anterior Eu dava um pouco De atenção Ao coração Cuidado com os gigantes Internos Você precisa Conhecê-los Quais são os piores Se é Um jeito De eu ser A maneira De eu me fechar A maneira De eu conversar A maneira De eu ser O dono do mundo A maneira De não querer Ouvir De não aceitar As orientações Ou então Ficar Muito sensível Por qualquer coisa Ninguém tem culpa De nada Mas é necessário Portanto Trabalhar Conhecer E como é importante Esse domínio Hoje A ciência Nos ajuda muito Além da espiritualidade Que ela é fundamental Nós temos Como progredir Nesta ação interior De alguém Que ouça E dou razão A minha mãe Como é importante Ter um amigo Ou uma pessoa Que sabe me ouvir Sabe organizar E não ainda Me desculpem Colocar pó de mico Acender fogo Dentro de mim Ainda dar vazão Aquele elemento Do qual Eu preciso Administrar Organizar Em vez de me ajudar A acalmar Ainda ele faz Progredir E aí vai pra agressão E aí eu fico Uma pessoa perigosa Mas vamos lá Agora para os gigantes Externos Quais são os gigantes Externos Os teus medos Eu também olho Para mim Agora por exemplo Eu tenho uma dificuldade Imensa de estar aqui Estou por causa Do amor a Jesus Amor a você Amor a palavra Mas me custa muito As mãos geladas aqui Dificuldades De trabalhar Mas enfim A gente tem que vencer E eu tento vencer Assim como você Em sua casa Tenta vencer Os desafios ali Eu não sei quais Ao seu redor Mas é importante Identificá-los Quem é o Golias? Qual é o meu maior desafio? São perguntas Se eu não fizer Eles vêm de qualquer modo Só que vêm sem nome Sem eu poder perceber Como Ou onde eles são frágeis Para que eu possa Vencê-los Isso é importante Então nós já temos O que Davi teve Ele juntou Cinco pedrinhas Antes deste episódio Por que cinco pedrinhas? O que que aconteceu? Ele tinha mais de uma Mas é só uma que bastou Mas ele Teve cinco Ele foi para Eu diria Para uma amplitude Vamos lá então Bom Davi Era o filho mais novo De vários irmãos Três inclusive Estavam nesta guerra Estavam ali para lutar E o Davi mais novo Cuidava de ovelhas Mas Temos que imaginar Ele no campo Cuidando das ovelhas E lá tinha Lobos Leões Os animais Selvagens Então como é que ele Ia portanto Se defender? Eu acredito E tenho certeza disso Que todo dia Ele pegava sua funda Sua cetra Na minha época Era cetra E treinava Todo dia E dizem Que ele Conseguia Oferecer Segurança Para as ovelhas E ele ficou Meio famoso Até corria Entre todos Dizendo que o Davi É capaz De matar leões E afogentar Os animais Ferozes E era verdade Porque ele treinou Dia e noite Ele ficava lá Sentadinho Vocês imaginem né? Treinando um alvo E assim ele foi Treinando Então qual é a base Espiritual E humana Para vencer Os Golias As dificuldades da vida É treinar E olha Uma pedrinha Importante Treinar O poder Da oração A minha mãe Tinha essa pedrinha Por primeiro No bolso Quando ela entrava Em pane Ela tinha aquela oração Que eu nunca esqueço Como me fez bem Porque eu via Que o rosto dela Se transformava Ela era capaz De fazer qualquer coisa Depois ela tinha O poder da palavra Ela tinha umas frases Que eram impressionantes Era uma pedrinha Danadinha Ela conseguia Dominar Muita gente Ao meu redor Eu lembro Na vila E várias outras pedrinhas Vocês entenderam então Que precisam Cultivar No dia a dia Algumas coisas Que são essenciais Para vencer As dificuldades Ou você acha Que a dificuldade Apareceu E eu vou Vencê-la Sim Tem o poder De Deus Mas você precisa Cultivar Este poder De Deus Todos os dias Por isso que O meu avô Tinha razão Comece dizendo Pelo menos Pai nosso Que estás no céu É o comecinho De uma pedrinha Mas ela é fatal Bom Davi Foi levar comida Aos irmãos Para saber notícias E lá Ele encontra Este problema Do filisteu Do Golias Que desafiava O povo de Deus Mas Davi Tinha lá dentro dele Uma Um cultivo De Deus Não Aquele filisteu Não estava Desonrando o povo Dele apenas Estava desonrando Deus E Davi Ficou incrível Ele Ficou sensibilizado Foi chamado Inclusive Colocaram nele Todas aquelas Artimanhas Mas ele saiu E ele pegou A sua funda Atirou Quais são as cinco pedrinhas E aqui vou resumir E logo vamos terminando Daí dou a benção Cinco pedrinhas Amar a Jesus Amor a palavra Amor a Eucaristia Amor a outro Outro é sempre importante E finalmente O exercício Do cultivo De você Treinar O bem Podemos então Dar início Agora A esse término Para esta benção Final Ela é importante E agora você Possa se colocar Na presença De Deus E pedir Eu preciso De uma força Especial De uma confiança Mas eu vou Cultivar Todos os dias Algumas pedrinhas E vou colocando No meu bolso Ok O Senhor Esteja Convosco E Ele Está no meio De nós Que a benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém E agora nós Continuamos Aqui com a rede A TV Experiencial A TV Evangelizar Com a experiência De Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Bom dia Com o Padre